O Ligossom Vai, eu ligo só no paredão Baby, ribeiro, ele é pressão Olha, se liga com o raqueiro, ele é pressão Elas ficam loucas, em frente ao paredão Bota a mão no joelho e vai descendo até o chão Ela ficou louca, em frente ao paredão Botou a mão no joelho, vai Vai, vai E pina, e pina, e pina o rabetão 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 O Ligossom Vai, eu ligo só no paredão O Ligossom Vai, eu ligo só no paredão Segura que a menina, ela é pressão Segura que a menina, ela é pressão O Ligossom Segura que a morena, ela dá pressão Segura que a menina, ela é pressão Ela fica louca, em frente ao paredão Bota a mão no joelho e vai descendo até o chão Ela fica louca, em frente ao paredão Bota a mão no joelho e vai descendo até o chão E pina, e pina, e pina o rabetão E pina, e pina, e pina o rabetão Prepara que a morena, ela é pressão Se joga, caga, liga, ela é pressão E pina, e pina, e pina o rabetão E pina, e pina, e pina o rabetão Essa menina vai botar pressão Essas meninas vai botar pressão E no dente, no dente, no dente Vaqueiro só rasga a calcinha no dente No dente, no dente, no dente Vaqueiro só rasga a calcinha no dente Eita, o vaqueiro ré e bruto é no dente, patrão Descante! Alô, paredão, diferente A morena quer saber por que a pegada do vaqueiro é diferente É diferente A loirinha quer saber por que a pegada do vaqueiro é diferente É diferente Quero as duas lá na vaqueira Assistindo eu botava no chão A força que eu derrubo o touro É a força que eu levo a mulher pro colchão Quero as duas de bote de chapéu De vestido pra facilitar Quero ver a morena galega com toda certeza querendo sentar Então aguenta, morena Aguenta, loirinha Comigo é puxão de cabelo É tapa na raba rasgando calcinha Então aguenta, morena Aguenta, loirinha Comigo é puxão de cabelo É tapa na raba rasgando calcinha No dente, no dente, no dente Vaqueiro só rasga a calcinha No dente, no dente, no dente Vaqueiro só rasga a calcinha No dente, no dente, no dente O ribeiro só rasga a calcinha No dente, no dente, no dente Vaqueiro só rasga a calcinha No dente Eita, nego, é diferente Essa é bruxa E é perna A morena quer saber por que a pegada do vaqueiro é diferente É diferente É diferente A loirinha quer saber por que a pegada do vaqueiro é diferente É diferente Quero as duas lá na vaquejada Assistindo eu botava no chão A força que eu derruba o touro É a força que eu leva a mulher pro colchão Quero as duas de bota o chapéu E vestido pra facilitar Quero ver a morena galega com toda certeza Então aguenta morena Aguenta loirinha Comigo é puxão de cabelo É tapa na rava rasgando calcinha Então aguenta morena Aguenta loirinha Comigo é puxão de cabelo É tapa na rava rasgando calcinha No dente, no dente, no dente Vaqueiro só rasga a calcinha No dente, no dente, no dente E o vaqueiro só rasga a calcinha No dente, no dente, no dente Vaqueiro só rasga a calcinha Calcinha no dente, no dente, no dente, no dente, vaqueiro só rasga a calcinha no dente Vem na representação que vem, Bahia é Santo Estevão, diferente é o Ribeiro, passa a roda, controla, vai na ponta do protetor Chamando a canhá do boi, né, Zé Climbra, rola e cai, valeu, bom! A vaquejada é um conjunto que você tem que ter, caminhão equipado e bom cavalo pra correr E tem mais, esse é meu segredo, por isso ela se amarra na pegada do vaqueiro Alô meu moral, Felipe Batu, meu louco, tô estourado Batu racha, alô Bruno Brito, alô da Bahia, e pra cima ladrão Viajo quinta-feira, não deixo pra depois, amanhã é sexta, eu já quero correr boi Com a senha batida, farra é garantida, esse é meu lema, gosto de viver a vida Chama as meninas que vai ter forró Na vaquejada, o vaqueiro nunca ficou só Tem um segredinho que eu vou te dizer A vaquejada é um conjunto que você tem que ter, caminhão equipado e bom cavalo pra correr E tem mais, esse é meu segredo, por isso ela se amarra na pegada do vaqueiro A vaquejada é um conjunto que você tem que ter, caminhão equipado e bom cavalo pra correr E tem mais, esse é meu segredo, por isso ela se amarra na pegada do vaqueiro Viajo quinta-feira, não deixo pra depois, amanhã é sexta, eu já quero é correr boi Com a senha batida, farra é garantida, esse é meu lema, gosto de viver a vida Chama as meninas que vai ter forró Na vaquejada, o vaqueiro nunca ficou só Tem um segredinho que eu vou te dizer A vaquejada é um conjunto que você tem que ter, caminhão equipado e bom cavalo pra correr E tem mais, esse é meu segredo, por isso ela se amarra na pegada A vaquejada é um conjunto que você tem que ter, caminhão equipado e bom cavalo pra correr E tem mais, esse é meu segredo, por isso ela se amarra na pegada do vaqueiro Alô meu parceiro, limpe batom, o vaqueiro renojento Alô meu parceiro, limpe batom, o vaqueiro renojento Alô batom, Hans, eita grupo fenômeno Equipe show, Bruno Zbri Fala da Bahia, ladrão E rapena, nego grudo esse dava, viu véi Meu estilo de vida eu vou mudar completamente Eu vou morar no sítio, numa casa com openta Eu vou comprar cavalo, vou correr na vaquejada Eu vou curtir piseiro, não vou mais pra balada Vou trocar o asfalto, pela estrada de barro Acorda de manhã, escutando cantar do galo O tênis eu doei, não vou mais usar gel Já comprei a bota, eu vou pra turma do chapéu Eu vou morar no sítio, eu vou é compragado Meu escritório agora, vai ser no meio do mato Trocar o meu sedã, por a caminhonete Eu vou derrubar boi, na vaquejada do Nordeste Eu vou morar no sítio, eu vou é compragado Meu escritório agora, vai ser no meio do mato Trocar o meu sedã, em uma caminhonete Eu vou derrubar boi, na vaquejada do Nordeste Meu estilo de vida eu vou mudar completamente Eu vou morar no sítio, numa casa com o Nordeste Eu vou comprar cavalo, pra correr na vaquejada Não vou curtir piseiro, não vou mais pra balada Vou trocar o asfalto, pela estrada de barro Acorda de manhã, escutando cantar do galo O tênis eu doei, não vou mais usar gel Já coloquei a bota, eu vou pra turma do chapéu Eu vou morar no sítio, eu vou é compragado Meu escritório agora, vai ser no meio do mato Trocar o meu sedã, em uma caminhonete Eu vou derrubar boi, na vaquejada do Nordeste Eu vou morar no sítio, eu vou é compragado Meu escritório agora, vai ser no meio do mato Trocar o meu sedã, em uma caminhonete Eu vou derrubar boi, na vaquejada do Nordeste É o diferente, é uma na boiada em raque E apenas o alô, meu parceiro Netão Eita Neto, guerra, velho, show É o diferente, alô, meu parceiro, baú, baú, paredões É isso aí, alô, Thiagão, com as dois diferentes Toca aí, patrão Já organizei minha galera, hoje é sem limite Já preparei o freezer, parra no meu caminhão Nos trajes de vaqueiro, bota, cavalo, selado Hoje nem apago, eu durmo só no meu colchão As gatas bebem, descem até o chão Virando um litro, dançando esse forrozinho Batendo bota, sobe o poeirão Vaquejada boa, só presta sim Tem festa de gado Paredão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem bui no chão, vaqueiro, bota no pegado Hoje tem festa de gado Paredão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem bui no chão, vaqueiro, bota no pegado Alô, meu filhote, gado Alô, Rafa, diferente Meu vaqueiro restaurado E joado É o menino da pecuária, é o diferente Eu já organizei minha galera Hoje é sem limite Já preparei o freezer, parra no meu caminhão Nos trajes de vaqueiro, bota, cavalo, selado Hoje nem apago, eu durmo só no meu colchão As gatas bebem e descem até o chão Virando um lito, dançando esse forrozinho Batendo bota, sobe o poeirão Vaquejada boa, só presta sim Tem festa de gado Paredão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem bui no chão, vaqueiro, bota no pegado Hoje tem festa de gado Paredão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem bui no chão, vaqueiro, bota no pegado Eita menino, forrozão, velho de férias Meu parceiro, ropa, aredão, sou de esterro, velho que liga Tamo junto, minha fera Já já tá por lá, viu? Tchê, 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 bota o gado no jiquim Prepara meu esteiro aqui, o boi já vai sair Tchê, 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 começou a competição O prêmio é valioso e meu cavalo de um milhão Chego na vaquejada com meu paredão ligado O cavalo no caminhão já tá tudo preparado Convidei a morena e a loira também Que no bolso do vaqueiro hoje é só nota de cem O trono tá filmando, tá mostrando onde irmão tem luís Que no paredão já tá todo mundo bebo Alô, meu loco, tô chamando a minha senha agora Mas tá no caminhão, é cachaça toda hora Tchê, 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 bota o gado no jiquim Prepara meu esteiro aqui, o boi já vai sair Tchê, 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 começou a competição O prêmio é valioso e meu cavalo de um milhão Tchê, 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 bota o gado no jiquim Prepara meu esteiro aqui, o boi já vai sair Tchê, 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 começou a competição O prêmio é valioso e meu cavalo de um milhão Chego na vaquejada com meu paredão ligado Cavalo no caminhão, já tá tudo preparado Convidei a morena e a loura também Que no bolso do vaqueiro hoje é só nota de cem O trono tá filmando, tá mostrando onde irmão tem luís Que no paredão já tá todo mundo bebo Alô, batom, chame a minha senhora Mas tá no caminhão, é cachaça toda hora Bora, batom! Tchê, 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 bota o gado no jiquim Prepara meu esteiro aqui, o boi já vai sair Tchê, 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 começou a competição O prêmio é valioso e meu cavalo de um milhão Tchê, 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 bota o gado no jiquim Prepara meu esteiro aqui, o boi já vai sair Tchê, 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 começou a competição O prêmio é valioso e meu cavalo de um milhão Para meu raqueiro, é no show, é no show, patrão diferente Eu tô gravando! Eu tô gravando! Eu tô gravando! Eu tô gravando! Transcrição e Legendas Pedro Negri